Agora vou fazer alguns exercícios sobre mínimo múltiplo comum. Depois de fazer estes exercícios, vocês devem ser capazes de fazer outros sozinhos. Vamos começar com o seguinte. Qual é o mínimo múltiplo comum de 10 e 8? Vou mostrar-vos duas formas de encontrar o mínimo múltiplo comum. Primeiro vou mostrar-vos o método a que chamo força bruta e depois o mais elegante. No método força bruta, vamos simplesmente escrever todos os múltiplos dos dois números e descobrir qual é o mínimo múltiplo que os dois têm em comum. Vamos escrever todos os múltiplos de 10. 10 vezes 1 é 10, 10 vezes 2 é 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 e 100. E por aí fora. Os múltiplos de 8 são 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64, 72, 80 e por aí fora. Vamos ver se conseguimos identificar quais são os múltiplos em comum. O número salta logo à vista. 10 vezes 4 é 40 e 8 vezes 5 também é 40. Então, 40 é um múltiplo comum. Se continuarmos, vamos ver que 40 vezes 8 é 80 e que 80 vezes 10 também é 80. E se continuássemos, iríamos ver que 120 também é um múltiplo comum. 160 também é outro múltiplo comum. Dos que listámos, 40 e 80 são os múltiplos comuns. E se nos perguntassem qual é o mínimo múltiplo comum, diríamos que 40 é menor do que 80. Logo, 40 é um mínimo múltiplo comum. Este é o que eu chamo de método força bruta. No método elegante, o que fazemos primeiro é encontrar os divisores destes números. Os divisores de 10 são 1, 2, 5 e 10. E os divisores de 8 são 1, 2, 4 e 8. Podem perguntar, qual é o maior divisor comum entre os dois números? Bem, os dois partilham 1 como divisor comum, tal como todos os números inteiros o partilham como divisor comum, mas o número 2 é um divisor comum para ambos os números. Então, o que podemos dizer é que o mínimo múltiplo comum de 10 e 8, e esta é a forma elegante, pode não ser óbvio porque é que funciona. E talvez até o faça no outro vídeo para vos mostrar porque é que isto funciona. O mínimo múltiplo comum de dois números é sempre igual ao seu produto. 8 vezes 10, o ponto é só uma forma diferente de assinalar a multiplicação. 8 vezes 10, a dividir pelo máximo divisor comum de 8 e 10. Bem, 8 vezes 10 é 80. E o máximo divisor comum de 8 e 10, acabamos de descobrir isso, é 2. Então, isto é igual a 40. Geralmente, quando faço estes exercícios de cabeça, e vocês, vai acontecer-vos o mesmo, tem tendência para resolvê-los por este primeiro método. Não vou à procura do máximo divisor comum para depois dividir e multiplicar números, porque para números pequenos, como 8 ou 10, 2 ou 3, é mais simples descobrir quais são os seus múltiplos e identificar o mínimo múltiplo comum. Mas se tiverem números muito grandes, ou se tiverem um programa de computador que lide com números arbitrários, provavelmente vão preferir usar o segundo método. Se tiverem dúvida sobre o resultado do primeiro método, para terem a certeza de que não falharam nenhum número, podem usar o método da direita para confirmarem o método da esquerda. E aí 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 E aí